Oce, 30 de outubro de 1929 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 Ações de espinca. Melhorando o fechamento, anima corretores. Eu aceito o Day. Pequeno crescimento pelo resto de 2004. 30 de outubro de 29. 30 de outubro de 2004. Ligue-me com o Ross. Ross! E aí? Eu quero mais cem mil ações da OIL. Não, 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 não. Estou com muita fé. Estou realmente achando que as coisas vão melhorar de vez. Tenho um pressentimento para o futuro. Não, falamos depois. Estou muito ocupado agora. Walker? Como vai, Lyle? Como vai, Lyle? Tudo bem, parceiro? Ex-parceiro. Max, eu não vou mudar nada. As únicas ondas vão estar na minha piscina. Lugarzinho legal. Não iria conseguir fazer sozinho. Está trabalhando para quem? Não prejudico ninguém. Aqui é a América, cara. Estou só aproveitando uma oportunidade. Eu tenho que te levar de volta. Saiba que eu lutei dez rounds com o John Sullivan. E eu vi Tyson derrotar Spinks na TV. Vou me levar. Maravilha. Maravilha. O que é isso? Senhor, é a minha? Abaixa! Meu Deus! Está ferrado, Lyle. Me deixa, Max. Eu fico por aqui. Eu não vou voltar. Quem te enviou? Eu quero um nome. E faz alguma diferença. Em algumas semanas, esse cara vai controlar o país todo. Se ele não conseguir o dinheiro aqui, vai conseguir ir em outro lugar. Eu não posso te contar. Ele vai mandar alguém para matar os meus avós. Seria como se eu nunca tivesse existido. Minha mãe, minha mulher, meus filhos, a droga do meu gato. Já ouviu falar no nome Aaron Macomb? Senador Macomb? Besteira. Você não entende. Ele vai ser presidente. Está fazendo isso para ganhar dinheiro para a campanha. Droga, Max. Ele já é dono de quase todos que trabalham com a gente. Mas na volta, vai me dizer quem são. Você ficou maluco? Esse cara vai arrasar com você. Ah, é? Vamos. Se eu voltar e falar da minha família, já era. Estou falando da minha fam... Da minha família. Se eu morrer aqui, serei só eu. Eu não posso voltar. Preciso te levar. Não tenho escolha. Nem eu. Meu pai eterno. Quartel General da CPT. Washington, Capital, 2004. Deponha e eu faria o que puder. Atenção todos. Preparar para o retorno temporal. Atenção todos. Preparar para o retorno temporal. Capitão Lionel Atwood foi acusado de violar o código 40.8 da subseção 9 da CPT. Viagem temporal com a intenção de mudar o futuro. Há o agravante do senhor atualmente ser um policial de proteção do tempo. O que o acusado declara? Fala. A gente tem algo a dizer em sua defesa? Sim. Não. Então darei a sentença conforme nosso regulamento. Diz alguma coisa. Vai, fala. O acusado foi considerado culpado. A sentença de pena de morte será executada imediatamente. Pobre, coitado. Quem sabe amanhã o dia seria melhor. O que o acusado foi considerado culpado.